Eu vou fazer um bate-papo com o Tiago Amaral. Tiago, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde, Randolfo. Randolfo Oliveira, por aqui também. Randolfo, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Tiago, boa tarde a todos. Prazer em estar aqui novamente com vocês. São consultores da AgriCompany e nós vamos falar sobre mentoria. Primeiro detalhe, como que nós podemos definir a mentoria? Bom, Fabélia, a mentoria surgiu justamente quando nós criamos a AgriCompany e os produtos da AgriCompany para organizar o negócio do produtor rural. Nós percebemos que os gestores e os sucessores do agro, eles também precisavam de conhecimento. Foi aí que surgiu a ideia de montar uma mentoria visando capacitar esses gestores e os sucessores do agro. É um pouco do que a gente faz dentro da nossa empresa, só que nós vamos levar isso de uma maneira para capacitar esses gestores e sucessores. Quando a gente fala de mentoria, é porque é uma inversão. É uma coisa muito estrita, as vagas são super limitadas, são presenciais. Então, esse mentorado, ele terá a oportunidade de ter uma relação muito estreita mesmo com os mentores. Né, Randolfo? Exatamente. A gente sentiu essa necessidade porque as consultorias que a gente vem fazendo, ela geralmente aborda algumas pessoas da empresa. Essa mentoria, ela vai, vamos falar assim, capacitar a pessoa que vai ser o sucessor e também o produtor. Seria como eu capacitar, eu dou a consultoria e capacito um lá dentro para dar sequência àquilo que foi aplicado? Também, você pode capacitar uma pessoa que está na linha de sucessão, o grande trunfo dessa mentoria é que ele vai capacitar em vários módulos do negócio. Porque quando você faz a consultoria, às vezes você foca na parte financeira, ou na parte trabalhista, ou na parte de planejamento sucessório, e o produtor, ele fica desassistido em outros módulos. A mentoria não, ela está agrupando num treinamento só, numa mentoria só, todos os módulos importantes para o conhecimento e capacitação do produtor. E como que vai ser esse trabalho, vai acontecer? Porque não é a primeira turma que vocês fazem. É a terceira turma. É a terceira turma. É interessante falar, e até pegar um gancho da reportagem que teve em Lucas de Rio Verde ali, sobre o sucessor. Tanto que é bonito você ver um sucessor que é qualificado, que entende, ele leva essa harmonia para a família. E o nosso slogan, o nosso tema lá na AgriCompra é justamente isso, proteger o patrimônio, o negócio e a harmonia familiar. Então a ideia realmente é qualificar essas pessoas que dão o suporte para o produtor. Nós estamos agora na terceira turma dessa mentoria, a segunda turma foi lá em Rio Verde, foi um sucesso. A primeira foi aqui em Jataí. Essa terceira turma promete mais, porque como se diz, a gente vai melhorando, vai aprofundando o formato. A mentoria então... E ela vai ser em Rio Verde também? Vai ser em Rio Verde. Vai ser na sede da AgriCompra lá em Rio Verde. Ela começa no dia 3. São 6 dias de mentoria. Dia 3, 4 e 5 de abril, 10, 11 e 12 de abril. Segunda, terça e quarta, respectivamente. O horário é das 19h às 21h. O que o mentorado vai ter, além dessa relação estreita com os mentores? Material de apoio, vai ter um kit AgriCompra. Dessa vez, o mentorado poderá escolher um mentor após o término da mentoria, para ele ter uma consultoria do caso concreto. Nosso tempo é curto e são muitas informações, mas aproveitar o momento, Fabélia, que você que tem interesse em participar da mentoria, peça o formulário lá no puro e-mail, contato.agricompany.com. Você vai receber esse formulário e aí nós passamos para uma segunda fase. A gente faz uma entrevista preliminar para selecionar quem são essas pessoas que vão estar lá conosco. Então, quanto antes você conseguir fazer a sua pré-inscrição, e ali a gente estreita o laço também e tira as demais dúvidas. Se tiver dúvida também, pode me perguntar lá no Instagram, é arroba, Thiago com H, Amaral e Melo. Que é um prazer aí sanar as dúvidas para a gente conseguir fazer uma mentoria bacana. Randolfo, em relação a essa hora extra com o mentor, ela vai acontecer depois que termina toda, é lá na minha empresa, ou eu vou no escritório, como que vai acontecer? Isso é a combinar. A ideia é que após a mentoria, o mentorando, ele vai se identificar com algum dos módulos que ele mais precisa para o negócio dele, ele marca um horário e a gente pode fazer ou na fazenda, no escritório do mentorando, ou no próprio escritório da agricompre. Mas o importante é que ele vai poder levar o seu problema ou a sua necessidade, vamos falar assim, personalizada do negócio e a gente vai fazer esse atendimento. Eu estou com uma colinha aqui, eu estou vendo o que são os módulos aqui, cada módulo tem um título, ele tem um tema específico. São seis módulos, Fabélia. Que é justamente assim, é um por dia, seria isso? É um por dia. Então a gente vai cuidar, o primeiro módulo, talvez eu fale as ordens, mas é como diminuir o passivo trabalhista e aumentar a lucratividade da sua empresa, que é visando reestruturação do RH rural. Nós temos a questão da gestão financeira e boas práticas dentro do campo, que vai ser com o Randolfo e a Lia Katzer. Nós temos o planejamento tributário, que vai ser com o Leonardo Amaral e o João Valongo, lá de Rio Verde. Nós temos o contrato agrário, que é com o Leandro Amaral, planejamento sucessório, que é com o Heráclito, e a gestão financeira ainda que volta com... Governança. É, governança, bem lembrado. Na realidade, tem gestão financeira, eu preparei um módulo muito prático, porque assim, a gente tem duas horas só para jogar, vamos falar assim, uma quantidade grande de informações, e não é só teórico. Então, eu levo um caso prático, certo? Para memorizar. Memorizar. Memorizar, inclusive de lançamento de informações, o pessoal lança as informações, a gente faz análise crítica, toma a decisão que caminho deveria se tomar, por que que toma aquele caminho, qual que é o resultado de cada caminho que a gente segue. Então, assim, para a pessoa entender, puxa vida, qual que é a importância de uma gestão financeira e o que que ela contribui no negócio. Essa parte financeira. Nós tivemos um feedback excelente aí desse módulo, justamente porque ele é muito prático. Então, mexe realmente com a realidade deles. Exatamente. E o módulo de governança, que eu acho fantástico, né? Porque eu pego um case e a gente vai trabalhar nesse case, e junto com os mentorandos, a gente vai ir agora. Que caminho que a gente segue, o que que tem que ser feito, né? E como também, vamos falar assim, a cereja do bolo, depois dessa governança, a Lia Katzer, né? Que é a nossa parceira nessas mentorias. Atual vice-presidente do Sindicato Rural. Atual vice-presidente do Sindicato Rural. Ela também vai dar uma palestra, um depoimento, né? E mostrando, vamos falar assim, toda a importância e o benefício de se fazer um planejamento sucessório, governança e gestão financeira. É importante deixar claro que só aquele planejamento sucessório não é suficiente, né? É, na realidade é um combo, né? É assim, você faz o planejamento sucessório para você organizar toda a parte de sucessão, né? E também de harmonia, mas a governança, ela vem encaixar, é um quebra-cabeça, né? A governança, ela vem sedimentar toda essa organização familiar. Que no final, o que que a gente quer? O Tiago falou, harmonia e crescimento da empresa. Você deixa a propriedade rural como uma empresa. O que a gente faz é realmente organizar o negócio do produtor rural e deixar ele com esse viés empresarial, essa gestão empresarial. E quando toca no assunto planejamento sucessório, não é simplesmente você falar, ah, vamos montar um APJ, não, é muito mais para deixar o negócio bem estruturado, saber qual ente da família, qual filho vai assumir qual função. Então, tudo isso é muito bem trabalhado, né? Então, para a gente encerrar aqui, porque o nosso tempo já está chegando ao fim, vamos lá, tem WhatsApp, e-mail, como que é para fazer aí o contato? Vamos reforçar. Vamos reforçar. Mande um e-mail para contato.agricompany.com, pedindo o formulário, você vai receber esse formulário. .com.br ou sim o BR? .com.br, você está com a colinha, me ajuda. Aqui está com o BR. Então é BR. Então, agricompany, então é contato, arroba, agricompany.com.br. E o agricompany termina com Y. Isso. E você pode também me pedir lá no... Tanto no meu WhatsApp particular, pode ficar à vontade, é 649... 98403-2651. 98403-2651. Pode me pedir lá, pode me pedir também através do meu Instagram, arroba, Thiago Amaral e Melo. Thiago com H. Vai ser um prazer aí sanar as suas dúvidas. E lembrando, Fabélia, que uma das coisas também que a gente tem, que é muito rico nessa mentoria, nós criamos uma comunidade no WhatsApp e ali a gente estreita muitos laços, troca muita ideia, sana muitas dúvidas. Inclusive, essa comunidade ainda está ativa das turmas passadas. Toda hora a gente está ali em contato, trocando ideia, que a nossa missão realmente é ir compartilhar o que a gente sabe fazer. Radolfo, obrigada pela participação. Um abraço para você. Foi um prazer. Muito obrigado. Obrigada, Thiago. Foi um prazer, Fabélia. Conte conosco.